Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho Ai, cadê eles? Aqui não, aqui não Achei! Peguei, peguei! Peguei! Ha, ganhei! Ai, bom dia, nossa, acordei muito cedo, ainda são as 5 horas da manhã Ai caramba, deixa eu ver se ligado, nossa Peraí, essa porta tá meio estranha Caraca, ela tá realística Caramba, parece uma porta de verdade na vida real Olha isso Galerinha, olha isso Caramba Peraí, nossa, a luz tá muito bonita aqui E tem sombras Galerinha, eu acho que meu mundo virou um mundo realista Olha isso Olha Caramba, olha esses detalhes, tá tudo muito bonito agora Caraca, olha aqui Ai, eu preciso ver lá fora Será que o pixelossauro está realista? Ai caramba, peraí Será que eu tô... Ah, eu não Ai, será que os personagens não ficaram realistas? Só, só o mundo Mas olha isso, é muito detalhe Olha essa madeira Parece madeira aqui de casa na vida real Nossa Olha esses quadros Estão todos muito bonitos e realistas Caramba, olha essa luz, tá tudo tão lindo E... Olha isso Olha isso Caraca Olha A minha biblioteca tá toda realista Os livros parecem livros da vida real Aqui também E... Ai, aqui também Olha isso Esse baú Que bonito Ah, o pixelossauro não tá realista Mas mesmo assim Tá tudo muito lindo E... Peraí Ô, McFly Ô, McFly Ô, Flapjack O que que você tá... Caraca O Flapjack tá com um peixe realista na mão Olha esse quadro Tá tudo tão lindo Ai, caramba, Flapjack Você tá vendo isso? O nosso mundo tá realista Sim, eu vou falar com o pixelossauro Será que ele percebeu? E... Pixelossauro... Olha Caramba, olha aqui Até aqui tem detalhes, ó Parece mesmo pano de verdade E... Ô, Pixelossauro Você tá nadando no mar realista É verdade Eu também percebi Obviamente, né Porque eu falei pra você Mas olha essa grama Nossa Nossa, tá tudo realista Caramba Nossa Eu quero dar um mergulhão Nessa água realista aqui Hum... Tipo... Nossa Que da hora Nossa Pixelossauro Esse é o melhor dia da minha vida Tá tudo realista No Minecraft Olha o reflexo Desse navio Aqui na água É tudo Olha a sombra Tem... Olha eu A sombra de mim E olha isso Olha essas pedrinhas Nossa Olha essa areia Olha tudo Olha tudo Olha essa madeira Tá tudo realista Tá tudo tão lindo Ai, olha essa árvore Caraca Tá muito bonita E peraí Ah, não Tem um bicho peludo aqui Ai, ai, ai Sai daqui Sai daqui Caraca Caraca É uma vaquinha Essa vaca Tá muito feia Ela tá toda quadrada E parece uma vaca Na vida real Caramba Que vaca mais feia Nossa Olha o detalhe Olha o detalhe Dessa árvore Galerinha E que... Que que é isso? É... É um porco É o nosso amigo porquinho Só que na vida real Na vida real Ele é todo sujo Nossa Olha isso Tá todo cheio de lama Esse porquinho Ai Nossa Tem que tomar um banho Ai, porquinho Mas... Ai Eu caí na água De novo Ai Pera Vamos voltar aqui Aê Beleza Vamos ver se a gente acha Alguma caverna Eu acho que tem alguma caverna Por aqui Nossa Olha esse porquinho Todo sujo Vai tomar banho, porquinho Olha aí Mais um porquinho Tem vários porquinhos aqui Nossa E eu preciso achar uma caverna Ai, pera Deixa eu ver onde que tem uma caverna Eu acho que tem uma caverna Bem aqui Aqui tem uma caverna Caraca Olha Nossa Tá em 3D Ai, ai, ai Caramba Começou a chover E olha essa chuva Caramba Essa chuva Tá muito bonita Ai, caraca Pera aí Tem umas coisas aqui Galerinha Ai, caramba Eu tô com medo Ai, caramba 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 Tem umas coisas ali Eu vou pra casa Eu vou pra casa Porque tem umas coisas Muito assustadoras ali E eu não quero saber o que que é Ai, caramba Caramba Será que é? Ah, não Eu não acredito Nossa Nossa Eu tô com medo Porque Ai, parou de chover Porque Ai, aqueles zumbis Podem ser do mal E Olha isso Eles são todos feios Pra caramba Ai, caramba Caraca Tô vindo atrás de mim Tô vindo atrás de mim Olha essa flor Ai, 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 ai Tem um monte de zumbi realista Atrás de mim Caramba Sai daqui zumbi Ai, zumbi realista Sai Nossa Eles são muito feio Ai, 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 ai Nossa Morri Caraca Não Não Isso não vai ficar assim Eu vou pro meu esconderijo Secreto Nossa Você viu aquele botão? Caramba Tá tudo tão lindo E o que que é isso? Hã Que? Tem uma carne realista ali de lula, eu acho E Nossa Tá tudo tão Nossa Que medo Olha isso Eu vou pegar esse arco e essa espada realista E eu vou matar aqueles zumbis E também eu tenho que fechar minhas flechas aqui Flecha Aqui tem várias flechas e eu vou usar pra derrotar esses zumbis do mal Eu já vou Caraca Olha essa flecha É igualzinho na vida real Pera Eu vou atirar Acertei 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 Ai, ai Eu tenho que acertar esses zumbis E Agora eu vou com a espada Eu vou com a espada Matar geral Matar todos esses zumbis Ai, 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 ai Tá tudo Ih, eles me mataram Caraca Eles são muito fortes esses zumbis realistas Ai Agora Agora eu consigo Agora Agora sim Agora eu consigo E agora Ah Zumbi realista morre Ai, ai Matei um Matei um Ai, ai, ai Não, não Isso daqui não vai ficar assim Eles estão matando eu toda hora Caramba Eu sou muito ruim também no PVP Nossa Vai Vai zumbi Tchau zumbi Tchau zumbi Você já era Você já era Você já era Ai, eles estão quebrando minha árvore Matei um Matei Não, matei outro não Ai, ai, ai Sai 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 daqui zumbi Sai daqui zumbi Ai, 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 ai Sai daqui zumbi Sai daqui zumbi Matei um Falta Falta mais um Falta Ai Agora falta dois só Nossa Eu estou morrendo toda hora Galerinha Para esses zumbis Nossa Eu preciso de algum ajudante Ai 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 O Flipjack Deve ter Ai O Flipjack Está com medo Certeza Ele Ele não vai querer vir me ajudar Ai 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 Tô tudo nervoso Eu não consigo matar esses zumbis realistas Ele caiu na água realista e morreu Ha Nossa Nossa Ai Ai Isso daqui tá tão realista que tá bugando Meu Minecraft até Minecraft Me ajuda, me ajuda Alguém me ajuda Tchau, tchau, tchau Ai não, ai não, eu não vou conseguir matar Eu não vou conseguir matar esses zumbis É muito zumbi, é muito zumbi realista Nossa, eu já fui umas 10 vezes Aqui, renasci, morri e renasci Morri e renasci, 10 vezes já Porque esses zumbis aqui são muito Fortes Ai, eu acho que quanto mais realista, mais fortes Zumbis são, ai, agora Eu derroto um e Você já era, você tá sozinho agora E quando você tá sozinho, você não consegue Me derrotar, ha, você vai morrer Morreu, morreu, acabou Será que falta algum zumbi Falta esse daqui, mas ele não tá me vendo Ai, ele me viu, ai, ai, eu falei muito alto Eu falei muito alto e agora, zumbi, você Já era, pronto Eu derrotei todos os zumbis Realistas aqui no Minecraft E olha que legal, a minha sombra aqui embaixo E, nossa, esse sol tá muito lindo Ai, nossa, tá tudo muito lindo aqui nesse jogo Mas, galerinha, olha essa espada também Mas, galerinha, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Eu consegui derrotar todos esses zumbis Realistas E agora eu tenho que arranjar algum jeito de voltar Pro mundo normal Porque esse mundo realista é muito assustador Porque é tudo tão feio Porque é o Minecraft mais bonito Os zumbis, olha aqui Esse é o zumbi normal Aquele zumbi lá é muito feio Então, galerinha Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações E até o próximo vídeo E fui!